O que faz? É o que faz? Rapaz esse rapaz é trinta anos Trinta anos Trinta anos Trinta anos Trinta anos Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não gostei só que a minha A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.